A multidão mista que estava com eles, declare, a multidão mista que estava com eles, o povo que era egípcio, que era de outras nações, que haviam saído com Israel e havia saído com eles, e estava no meio do deserto, e estava falando, ô Moisés, nós não queremos essa vida difícil não, quem que é misto na sua casa, faz ele se converter? Não é você obrigando não, é você sendo aquele que olha para cima e diz assim, olha preciso, você é bem simples, preciso pagar uma conta, papai, está aqui, Senhor estou com vontade de sorvete, está aqui, sabe porque parece tão doido para você? É porque você acostumou a achar que o dinheiro e que a provisão é suja, porque te ensinaram, o dinheiro é sujo, o dinheiro é pecado, não querido, ter o desejo de ascender não é pecado, e agora eu vou para lá, muda aí produção, apaga aqui para mim, e agora eu venho para cá, quando Moisés, quando o Senhor disse para Moisés, acenda, ele estava dizendo isso, há uma menorá, há um portal de luz aqui em cima, desça e construa ele lá embaixo, não, pode deixar aí acesa, desça e construa ele aqui embaixo, e Moisés desenha para Bezalel, e Bezalel funde, Bezalel funde, trabalha, ele não é vagabundo, ele não ficou no sofá esperando, ele trabalha ao menorá, de ouro batido, mas aí irmão, preste bem atenção em uma coisa, preste bem atenção em uma coisa aqui, aqui está um segredo, que é o desejo bem, o desejo bem em ordem na sua vida, sabe porque você precisa acender a chama, as sete chamas? Olha só, sabe porquê? Porque essa chama central, enquanto eu vou acendendo eu vou falando, porque essa chama central, porque essa chama central aqui, ela representa o nosso Messias, Yeshua, e nenhuma chama, olha só, e nenhuma chama vai para lá ou para cá, ela sempre está para frente e voltada para aquilo que é a manifestação do nosso Messias, Essa chama central representa o desejo, desenvolvido no coração do Pai, e inserido na nossa vida como verdade plena e absoluta, criando a nossa vida restaurada, curada e transformada, As sete semanas que você passou, as sete semanas que você passou de Páscoa até Chavote, representa essas sete velas, as sete festas, as sete, os sete céus, e todas convergem para o mastro do meio, para a haste central, que representa Malchut, o que é Malchut? O que é Malchut? É este mundo abaixo, o que é Malchut? É este mundo material, Aonde está o seu desejo? Aonde está a sua vida? Para onde a sua vida converge? Você está vendo a glória? E o que você vai fazer com ela? Porque a ordem era acenda, para acender, O que é isso apóstolo? Português básico, acenda para acender, Acenda o fogo para crescer, Acenda para acender, Tem tanta gente que está apagada, E não é só no Brasil, É no mundo, Sabe por quê? Porque estamos em época, De provar a fé, Estamos em época, De provar o quanto você verdadeiramente, Deseja ser aceso pela presença, O quanto verdadeiramente você deseja, Estar diante da glória de Hashem, E sentar e comer do pão, E beber da água, Beber do suco da vid, Acenda para acender, Assista a minha aula sobre o segredo sobrenatural da vela, E você vai descobrir o que eu estou fazendo aqui, Acredito que os de casa já sabem o que eu estou fazendo aqui, Porque não é apenas assistir, Mas é sentar e aprender, Não é apenas ver uma mensagem, É comer dela, Enquanto a igreja evangélica está cheia de showman, Comendo daquilo que é de baixo, Enquanto muitos aí estão comendo daquilo que é de baixo, Há uma nuvem que está lá em cima, Só esperando você fazer assim, Eu vejo a glória, Entra no lugar onde há presença, Não entra no lugar onde há show, Porque o show é momentâneo, A alegria passa, Mas o fogo sempre permanece, No lugar onde tem nuvem, Ninguém fica de braço cruzado, Ou olhando para mim, Acenda para acender, Acenda para acender, Acenda para acender, Coloca essa câmera aqui, Acenda para acender, Se quiseres continuar apagado, Permaneça apagado, Permaneça comendo daquilo que é natural apenas, Permaneça comendo das codornizes, Que foram usadas para juízo por Deus, Mas se você quiser comer do maná, Há uma nuvem aqui, Aleluia! 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 Tua glória está aqui Tua nuvem está sobre nós Tua glória está aqui Tua nuvem está sobre nós Venha nos tocar Venha nos curar Venha nos encher Com Teu poder Venha nos tocar Venha nos curar Venha nos encher Vem alto Tua glória Tua glória está aqui Tua nuvem está sobre nós E eu verei Tua glória E eu verei Tua nuvem E eu verei o Teu fogo Neste lugar E eu, mais uma vez E eu verei Tua glória E eu verei Tua nuvem E eu verei o Teu fogo Neste lugar Tua glória está aqui Vazia Aqui é a mesa do Shabat Aleluia E aí onde você está Morungaba Piracicaba Americana Todos que são aqui Aliançados conosco Rio de Janeiro Aí o pessoal aí Tem se reunido Na casa da Evelyn No Rio de Janeiro Siga a voz do comando dela Porque ela está sendo Discipulada por nós Para liberar uma palavra aí Aleluia Assim como Bastos também Que estão reunidos lá Eu vou chamar Eu vou chamar o Pastor Vitor Pega o microfone aqui Para você Orar pelos elementos E nós ceiarmos É na sua casa Prepare o pão Prepare o cálice agora Nós queremos bendizer o Senhor Eterno Bendito seja o nome de Yeshua Hamashi Bendito seja o nome de Yudshin Vavein Que deu o corpo Deu o corpo dele Em nosso favor Ele quem guerreou As nossas guerras E como a palavra do Eterno diz Sacrifícios e holocaustos Não quiseste Senhor Meu Pai Mas um corpo Tu me preparaste Aleluia E o Senhor Foi um sacrifício vivo E nós temos o pão Senhor Nós podemos entrar na dimensão Que o Senhor criou para nós Um novo e vivo caminho Através do pão Bendito seja O Eterno Que criou o trigo E do trigo Veio o pão Você que está aqui Você que está na tua casa Pode começar a ceiar o pão Pode começar a comer do pão Coma do pão na tua casa Brasília também está saindo com a gente Brasília Brasília Nós temos o Senhor Que criamos o Senhor Que criou o fruto da vida e dele veio o vinho O teu sangue Senhor O teu sangue é precioso para nós O teu sacrifício aqui é lembrado Nós sentamos a mesa como o Senhor mandou Nós sentamos a mesa como o Senhor mandou E como o Senhor dizia que está presente Nós sabemos que a tua glória está aqui Nós sabemos que a tua glória está naquele que honra o Senhor como uma tia E nós levantamos o teu sangue e dizemos Que o Senhor é a nossa cobertura Mova-se 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 os anjos do chabate agora Em todas as cidades que chega a nossa voz Em todas as cidades que estão ligadas Mova-se 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 A glória Vamos lá Está aqui Tua nuvem Tua nuvem Está sobre nós Lá em cima, mais alto, vai Tua glória Está aqui Tua nuvem Está sobre nós E eu Vai E eu Verei Tua glória E eu Verei Tua nuvem E eu Verei o teu Fogo Neste lugar E eu Verei Tua glória E eu Verei Tua nuvem E eu Verei o teu Fogo Neste lugar Só as vozes E eu Mais uma vez Vamos lá Mais uma vez Vamos lá E eu E eu Verei Tua glória E eu Verei Tua nuvem E eu Verei Tua nuvem Tua nuvem Tua nuvem E eu Mais uma vez Mais uma vez Para declarar bem alto E eu E eu Verei Tua glória E eu Verei Tua nuvem Tua nuvem Tua nuvem E eu Verei Tua nuvem Tua nuvem Tua nuvem Tua nuvem Tua nuvem Aleluia! 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 Não seja daqueles que murmuram Imagem em mim, por favor Não seja daqueles que murmuram Não seja daqueles que têm Tav, Erá, levantados Mas sejam daqueles que veem A glória de Hashem Veem a glória do Deus vivo sobre você Aleluia! Não seja daqueles que têm A sepultura aberta Mas seja daqueles que têm Vida e vida em abundância Pela pessoa do nosso O Messias e Yeshua Aleluia! Aleluia! Lilia! ÚPlome! Psiu! Há muita gente no Vale da Morte Há muita gente no Vale Há muita gente no Vale de Tav, Erá Há muita gente que foi murmuradora E precisa Olhar de novo pra nuvem Para que o fogo venha de novo Se você está vivo É porque a nuvem ainda está operando em cima de você Se você está vivo É porque a nuvem está operando em cima de você Lave a cara da vergonha Lave a cara da murmuração E amanhã E amanhã seja melhor Eu vou te dar cinco minutos Porque é o último tempo que a gente tem Antes do horário da prefeitura Aí em casa também, já já eu falo com você aí de casa Mas aqui os que estão aqui Eu vou te dar cinco minutos Para você sair do vale de Tav-Era E entrar de novo Para o arraial e olhar a nuvem Que está em cima de Israel Faça isso aqui Enquanto você faz isso aqui Pessoal aí de casa Vai subir um VT de como você ofertar Como você ser bênção Como você selar essa palavra Em nome de Yeshua Hamashia Vamos lá produção Já coloca aí pra mim Coloca aí pra mim Isso, vamos lá Você está vendo na tela aí Como você pode ofertar Que você tenha um ótimo Shabbat aí Brasília, Rio de Janeiro Fortaleza Indaiatuba também está aqui Que a nuvem de Hashem Que a nuvem do Eterno Cubra a sua casa Em nome de Yeshua Hamashia Sobe mais celular aí produção É isso Shabbat Shalom Eu volto um domingo com vocês E aí 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 E aí